Vou pesar o boi aqui na fazenda pauvista aqui, ó Carro de mecinha aí, ó Tem que precisar pesar o boi no balanção aqui É só falar com o mecinha aqui que vem direto aqui, ó E a fazenda é fazenda pauvista aqui, ó Na mata verde Povolado mata verde aí, ó Vindo assim É isso aí, pessoal Fica todo mundo com Deus por aí Que eu fico com ele por aqui Tchau, obrigado Bom dia, pessoal Pessoal, aqui é Zezinho Rodrigo Vem gravar um vidinho aqui pesando os boi, pessoal No balanção Mas nunca Pesou os boi Não deu pra filmar lá que tava chovendo Tem que virar o preto, mas sim Aqui na fazenda do seu pretinho aqui Vai que o branco vai agora Ó, pessoal, aqui E já desce aqui Já vai direto pro balanção Já vai direto pro balanção Deixa eu ver se eu somo aqui Vou passar pra dentro aqui, pessoal Quase caía Agora tem que passar pra cá A parteirinha da balança é aqui, ó O boi fica aqui, ó Como é que você bota aí pra balanção Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Ó, só o balanção aqui Oi, ó, 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 ó Tá vendo aí, ó Tá certinho Tá certinho, você não vê Mas o que vale é a confiança Mas mesmo assim A gente faz o vídeo Tá certa a balança Certinha, certinha Libera aí a porteira Aí nós volta por aqui mesmo Aí aí eu... Aí depois... Aí depois... Aí Airlines Aí depois... Olha aí... Aí depois... 날芋 quê se lese Pra além de ter E aí depois... Dê aí... Aí... Ele tá se mexendo Ó, deixa eu mostrar aqui 525 não dá 520 500 E aqui 20 Aqui ó, tá bem pesado Tá um pouquinho até acima, tá bem pesado Então o branquinho aqui ó Deu 520 Pronto, pode tirar o boi É Volta Volta, basta Isso é boi bom de mexer, que é boi de carro Esse tá mais pesado, seu pretinho Eu tava achando que o outro era mais pesado Ua, ua, ua Senhor É 535, é? Ó 535, nós tá deixando pro 530, não? Fica bem pesado Aqui ó 500 E 30 Bem pesado Tá batendo em cima, tá vendo aí? Se botar 5, vai dar 1 Aham, é 520 e 530 Pronto Vai liberar o boi Olha o seu boi Passa isso que tem Passa 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 Pra matar Pra matar O abato Ajeitado Seu pretinho, eu vou botar no Youtube aqui, não tem problema não, né? Oi seu pretinho, muito obrigado por essa vez, viu? Pra esses anos nós vem de novo É isso aí pessoal, aqui o balanção aqui, seu pretinho Bom testado Pessoal, fica todo mundo com Deus por aí, que a gente fica com ele por aqui Tchau e obrigado Aí pessoal, destino a casa agora, viu? Ah, fizemos a feira Motorista aqui, ó Comecinho, vai topado aí, testado e aprovado, viu? Quem quiser prezar um boi balanção, pode chamar aí que vem na hora O Preciso até eu venho também pra filmar de novo Pra vocês verem aí como é que é E aqui nós estamos chegando na Mata Verde aqui, ó Chegada na Mata Verde aqui, tá chovendo Vou gravar aqui até a chegadinha da Mata Verde aqui pra vocês verem É bem pertinho pessoal da Mata Verde E aí E aí Aqui o balançado é bom pessoal As pedras do rio ainda tem que sair Bora nosso prefeito, vamos fazer um asfalto aqui nosso prefeito A oficina de santa aí, ó Colega santa aqui, ó E aqui é a Mata Verde Então pessoal, é isso aí, viu? E aí E aí E aí